Hoje eu vou te mostrar como mudar a área de trabalho da tela do seu computador. Vamos mudar a foto, vamos personalizar. Eu vou te mostrar como colocar fotos que você vai adquirir online e personalizar o seu computador. Como também você pode usar as fotos do Windows. Você está no canal Descomplicando e esse vídeo é como mudar o papel de parede do seu PC. Vamos lá, aqui na tela do computador. Aqui com o botão direito do mouse você vai dar um clique e vai em personalizar. Depois que estiver aqui em personalizar você percebe que aqui tem imagem, tá bom? Se eu clico em cima dessa imagem aqui e eu olho aqui para a área de trabalho, você vai perceber que já mudou aqui a área de trabalho. E aí eu posso estar escolhendo aqui. Olha só, se eu clico aqui nessa outra já vai aparecer lá dessa forma. Então essas aqui são as imagens que você tem aqui disponível do Windows mesmo. E eu posso ir aqui em procurar, olha só. E eu posso procurar agora alguma imagem que eu tenha deixado aqui, que eu baixei e quero usar. Então eu vou aqui em papel de parede e vou dar um clique nessa imagem aqui e vou em escolher imagem. E aí quando você olha a área de trabalho aqui já mudou. Já está usando a imagem que eu escolhi. Mas para você encontrar essas imagens também não é difícil. E aqui em seu navegador você vai pesquisar o objeto que você quer colocar aqui de fundo, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, moto. Aí depois de moto eu escrevo o seguinte, papel de parede. Papel de parede. E aí eu vou em pesquisar. Indo em pesquisar agora eu vou colocar em imagens. Já apareceu aqui. E agora eu vou clicar em ferramentas aqui. Depois vou em tamanho e coloco grande. É importante você fazer isso, por quê? Porque você pode escolher uma imagem, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, média. Eu vou pegar, por exemplo, essa imagem aqui. Não sei se ela é uma imagem grande. Mas vou pegar ela aqui para a gente ver. Defini como tela. Ó, essa imagem aqui saiu uma imagem boa. Mas imagine, ó, cobriu toda a tela. Mas imagine que ela seja uma imagem tipo essa aqui. Vamos colocar essa aqui. Vou colocar essa. Essa aqui. Vou arrastar para cá. E vou em definir. Como tela de fundo. A área de trabalho. Veja que já ficou uma lateral preta aqui, ó. E os pixels. Aqui a foto ficou um pouco desfocada. Não está uma foto bonita. Então, o que eu tenho que fazer? Lá em meu navegador, quando eu for pesquisar, eu tenho que ajustar essa ferramenta aqui, ó. Eu venho aqui. Procuro ferramentas. Clica em cima de ferramentas. Olha só. Depois vai em... Nesse caso aqui, vai estar aqui, ó. Qualquer tamanho. Vai estar tamanho. Viu? Vai estar dessa forma aqui. Ferramenta. Aí vai estar tamanho. Eu vou dar um clique nessa setinha. E vou colocar grande. Aí vai aparecer as imagens. Eu vou escolher a que mais me agrada aqui. E vou arrastar para a minha área de trabalho aqui. Eu clico em cima dela, com o botão direito do mouse. E vou em definir como tela de área de trabalho. Tela de fundo da área de trabalho. Pronto. Aí defini aqui. Ó. Ela não ficou legal ainda. Vou escolher outra foto aqui, ó. Não ficou legal. E eu vou escolher outra foto. Porque essa aí ficou muito borrada. Ela não é tão grande. Então você percebe que quando a imagem é pequena. Vou colocar aqui, ó. E vou... Eu vou dar um clique. Em cima. E vou... Com o botão direito do mouse. E vou em definir como tela de fundo. Vamos ver se essa aqui... Ó. Essa aqui já ficou bem definida. Então você vai prestar bem atenção nisso aí. Porque... Se você coloca... Aqui eu já posso apagar. Se você coloca uma... Uma imagem que não seja uma imagem grande. Uma imagem boa. Você vai ter esse problema aí. Mas agora eu vou te mostrar aqui mais... Vou te mostrar mais um pouco aqui sobre essa... Essa tela de fundo aqui do... Do Windows. Eu estou aqui em imagem. E eu posso colocar aqui... Cor sólida. Se eu colocar cor sólidas. Eu vou... Eu clicando em cima de uma imagem dessa aqui. Por exemplo. De uma cor dessa aqui. A área de trabalho aqui vai ficar... A cor sólida. Então se você preferir. Você pode fazer assim também. E é legal. Lembrando que se você não for inscrito no canal aqui. Já se inscreve para você não perder mais dicas. Tá bom? Isso é muito valioso para o canal. E vai ser muito valioso para você. Vamos fazer assim. Se eu te ajudei de alguma forma nesse vídeo. Você se inscreve aí para ajudar o canal. Como forma de pagamento. Beleza? Vamos lá. E agora... Eu posso aqui fazer uma pasta e colocar a apresentação de slide. Tá bom? Posso colocar também uma apresentação de slide. E eu colocando a apresentação de slide aqui. Já vai estar uma pasta aqui do Windows. E aqui está configurado mudar a imagem a cada um minuto. Eu posso 30 minutos, uma hora, seis horas, um dia, dez minutos. Posso estar configurando isso aqui também. Posso colocar ord aleatória desativada também. Olha aqui, ó. Já mudou. Viu? Já mudou aqui. E... Deixa eu ver aqui. Posso te mostrar mais aqui. É... Tela de bloqueio. Você pode estar mudando a tela de bloqueio. Lembrando que você pode adicionar também uma pasta personalizada. Eu coloquei aqui, ó. Papel de parede. Eu personalizei essa aqui. Coloquei papel de parede. E posso estar usando essa também. Aí eu venho aqui em tema. E eu tenho essas aqui, ó. Essas fotos aqui. Essa aqui tem 20 imagens. Essa aqui tem uma. Essa aqui tem uma imagem. E essa tem cinco. Para usar, você só precisa clicar em cima do tema. E ele já vai... Já vai estar mudando tudo aqui, ó. Olha só. Toda vez que o tema mudar, as cores de algumas letras aqui vai mudar. Algum ícone. E a imagem também aqui vai estar mudando. Olha só. Já mudou aqui. E vai estar mudando sempre porque você tem cinco imagens aqui. Se você colocar em 20. Esse tema aqui tem 20. Você vai ter 20 imagens aqui para mudar. E esse aqui tem que ser. E só clicar em cima também. Você vai conseguir estar usando todos esses temas. Espero que eu tenha te ajudado aí com essa dica. Eu quero te agradecer aqui por a tua inscrição. O like também que eu tenho certeza não vai deixar de dar. E vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Nós nos encontramos. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.